Bom, vamos focar um pouquinho no que deve acontecer no Congresso Nacional, numa semana que começou com aquela reunião dos três poderes, o Supremo, o Congresso, o Legislativo ali, e de como as coisas se desenrolaram a partir da tentativa de transparência das emendas parlamentares. A gente tinha aquele prazo de dez dias, que está correndo, e algumas trocas ali de farpas, especialmente quando a gente fala do Felipe Barros, do relator da PEC que limita algumas ações monocráticas no Supremo, que também está andando lá no Congresso. O que saldo a gente tem para os próximos dias? Pois é, a semana começou bem, com esse almoção da cúpula dos três poderes, etc. para discutir uma questão que é uma questão do Brasil, e é uma questão que a sociedade inteira está de olho, que é a questão das emendas parlamentares. 50 bilhões de emendas parlamentares, 50 bilhões de reais, realmente é fora de qualquer limite. Mas a semana termina sob tensão. Por quê? Porque assim como o Arthur Lira, presidente da Câmara, acusava e acusa até hoje o Judiciário e o Executivo, ou seja, o Supremo e o Planalto, de fazerem uma dobradinha contra o Congresso e contra as emendas, Agora o Supremo Tribunal Federal acusa o Arthur Lira de terceirizar os ataques ao Supremo. Por quê? Porque a presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, é a super bolsonarista Caroline de Tone, e ela é do PL de Santa Catarina, aliás, ontem eu disse que ela era do Paraná, na verdade ela era de Santa Catarina, e a Caroline de Tone simplesmente indicou três relatores para projetos que são, assim, mísseis contra o Supremo, todos os três projetos, e ela indicou para cada um um bolsonarista de quatro costados, todos os três do PL, o partido de Jair Bolsonaro. E a gente sabe que no Congresso, quem mais reclama de mexidas, quem é mais contra mexida nas emendas parlamentares, são os bolsonaristas, em primeiro lugar, e o Centrão como um todo, né? E, claro que tem ali uma junção entre bolsonaristas e Centrão. Mas o fato é o seguinte, o judiciário está em pé de guerra agora com o Arthur Lira, porque três bolsonaristas para serem relatores de três projetos que são considerados ataques ao Supremo, isso tudo não é coincidência, gente. Isso é guerra, portanto, a guerra continua. E vem aí, né? Vence aí o prazo de dez dias na semana que vem para ter alguma proposta concreta sobre o que fazer com as emendas parlamentares, aquelas várias emendas de comissão, individual, pix, não sei mais o quê. Só tem uma coisa, nesse clima está difícil. O Arthur Lira finge que está negociando, mas por trás dos panos ele está fazendo o jogo do Centrão e do bolsonarismo que são contra. Agora, tem só uma curiosidade, um bastidor, é que eu ontem estava conversando com, enfim, enfim, fontes, líderes importantes de partidos políticos e eles estavam me dando uma dica interessante. Quem tem candidato forte à presidência para 2026 é a favor de mudanças nas emendas. Por quê? Porque eles querem presidentes fortes, né? Com a caneta na mão, com o orçamento na mão e quem tem candidato forte à presidência não quer, não quer que o Congresso faça o novo presidente de refém, como tem feito seguidamente, com o seguinte detalhe, essas minhas fontes não são do PT, não são ligadas ao Lula. Enfim, são fontes que têm aí candidatos fortes. Em 2026, e esses candidatos não têm nada a ver diretamente com o Bolsonaro. Muito bem. A gente vai continuar acompanhando esses próximos passos dessas reações, retaliações do Congresso ao STF. Eliane, falar de eleição aqui em São Paulo, embolou, segundo pesquisas mais recentes, com o crescimento de Pablo Marçal, Datafolha, por exemplo, apontando um empate técnico entre três candidatos, Boulos, Marçal e Ricardo Nunes, nessa ordem numérica. Pois é. Estão embolados tecnicamente, mas atenção, né? Numericamente, o Pablo Marçal passou o prefeito Ricardo Nunes, que disputa a reeleição. Então, tem aí o primeiro, o favorito, que é o Guilherme Boulos, do PSOL, com apoio do Lula, que está com 23. Depois, o Pablo Marçal, que se tornou franco atirador, está sozinho com 21. E o Ricardo Nunes, que tem a caneta, que tem orçamento, que tem apoio do Bolsonaro, em terceiro, com 19%. E aí, a minha coluna de hoje no Estadão está dizendo que o Pablo Marçal bagunça o coreto da campanha em São Paulo, dos debates, e também bagunça o coreto da direita paulistana, né? Ou paulista, porque a articulação dessa direita para o pós-bolsonarismo passa pela vitória do Ricardo Nunes, para depois tentar transformar, fazer uma metamorfose no governador Tarcísio Gomes de Freitas, para que o Tarcísio vire Tarcísio, o Tucano, e colha, né? Pesque os votos órfãos do PSDB, mas, com o Pablo Marçal, isso tudo muda de figura. Quem está se mobilizando para derreter a candidatura do Marçal é o próprio Jair Bolsonaro e os filhos dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque eles deram corda para o Pablo Marçal e viram que estavam dando corda para se enforcarem e, principalmente, para enforcar o candidato deles, que é o Ricardo Nunes. Ou seja, Pablo Marçal bagunça tudo, mas com a seguinte questão, é que as matérias, as reportagens do Estadão mostrando a vida pregressa deste cidadão são muito comprometedoras. As ligações com o PCC, o PRTB, que é o partido dele, cheio de gente comprometida, ele próprio já foi condenado, já passou dois dias preso, já é ficha suja, mas o que os articuladores de candidaturas em São Paulo me dizem é que a solução não é jurídica, não é a cassação da candidatura pela justiça eleitoral. É, sim, a pressão do bolsonarismo e também o tempo de televisão, porque o Ricardo Nunes vai ter 55 comerciais por dia na televisão, na campanha, e o Pablo Marçal vai ter zero, ele vai ter que contar só com a internet, mas eles estão otimistas com isso e eu lembro que a internet agora faz até o Brexit lá no Reino Unido. Sei lá, agora que é perigoso você ter um perfil desses na prefeitura da maior capital, mais rica, mais importante capital do país, sim, é preocupante. É, porque é isso, ele está usando basicamente redes sociais, os eventos que estão sendo promovidos pela imprensa, nas campanhas, e a propaganda ainda vai entrar no jogo dia 30, e ele, como já era um expoente nas redes sociais, tem usado isso para alavancar o seu nome. E tem um detalhamento também, Liane, que me chama a atenção, que é o desempenho, o bom desempenho dele no eleitorado evangélico. Ele tem 30% de predileção nesse grupo contra 21% na população geral, aí depois vem Ricardo Nunes com 22%, o Datena tem 14% e o Boulos tem 12%. O Marçal, ele cresceu 12 pontos entre os evangélicos em duas semanas e Nunes perdeu 4%. E aí, nesse métier, a gente sabe que é um público muito cativo do bolsonarismo, né, o ajudou a eleger, então, inclusive, o ex-presidente. Tem, e ele tem falado muito nas agendas, né, ele fala que ele é um servo de Deus, enfim, ele leva esse discurso pra frente e aparentemente tem colado, né? Pois é, servo de Deus e do PCC, né, vamos dizer que ele é bastante, vamos dizer assim, plural, mas o fato é o seguinte, que isso preocupa principalmente o Bolsonaro e o bolsonarismo. o Pablo Barçal conseguiu rachar a direita e rachar o bolsonarismo em São Paulo. É por isso que eles estão demonstrando um certo desespero com isso, porque com o Ricardo Nunes unia todo mundo. O Nunes põe o pé, tira o pé, põe o pé, põe o pé, tira o pé, mas ele está envolvido até o último fio de cabelo com o Bolsonaro. Ele atrilou a campanha dele ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, mas o Pablo Marçal não, tem vida própria, ele se lançou, ele é um outsider, portanto, ele não precisa do Bolsonaro, mas o Bolsonaro agora precisa sim dele, porque você lembrou muito bem, o seu comentário foi excelente, Carolina, porque os evangélicos estão mostrando o grau deletério, a importância deletéria do Pablo Marçal para o bolsonarismo em São Paulo. Rachar a direita é favorecer a esquerda, lembrando que a campanha só tem um candidato efetivamente de esquerda, que é o Guilherme Boulos, o candidato do Lula, que concorre pelo PSOL. Agora, uma curiosidade, gente, todo mundo passou esses anos todos dizendo do potencial eleitoral do Datena, que é um homem da comunicação, que ele entrando na campanha ia mudar tudo, e não foi o que aconteceu. O Datena não se preparou para ser político, não fez o dever de casa, e ele não está segurando nem os eleitores de direita, nem os eleitores que seriam naturalmente dele, a classe C, D, o chamado povão. Portanto, eu não descartaria a hipótese de Datena. Logo, logo, largar a campanha e deixar o PSDB haver navijo. essa Eliane que está de Brasília para falar um pouquinho sobre cortes no orçamento do exército feitos pelo governo. Eliane, você lembrava ontem sobre a expectativazinha em relação ao 7 de setembro nesse governo Lula. ontem o presidente foi a uma cerimônia de comemoração ao dia do soldado no quartel depois dos cortes que promoveu no orçamento da defesa. O que rolou nos bastidores? Pois é, aí é que está, né? Na terça-feira, teve aí, a terça-feira de noite, teve o lançamento do livro do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e Brasília inteira estava lá, né? Estava entupida, não sei se eu nem consigo ficar para nós, né? E nem fiquei na fila, porque a fila estava demorando uma hora e meia e eu não tenho como ficar uma hora e meia numa fila. Mas, e aí o ministro da defesa, o ministro José Múcio estava lá, sempre se paticão, conversando e tal, de repente ele deu uma de cinderela, olhou no relógio e disse, eu tenho que sair correndo. E aí eu fui com ele até o carro dele conversando e aí eu lhe perguntei, mas por que essa pressa? É porque eu estou indo para a casa do comandante do exército, o general Tomás Paiva. E foi ali que os dois acertaram milimetricamente o discurso do general Tomás ontem, no dia do soldado. Essa cerimônia conta com a presença presença do presidente da república, portanto o Lula estava lá ontem, né? E o recado foi dado, mas com cheio de dedos para não parecer que você está com uma faca no pescoço do presidente. Foi assim, um recado, o recado foi dado, mas com sutileza para não parecer assim, ameaça, para não parecer, sabe, assim, um confronto. Então, olha só a sutileza da frase do Tomás, aspas, o exército tem esse espírito perseverante de doação integral à carreira, isso é mantido em colume, mesmo sob os efeitos das restrições orçamentárias, vírgula, que atingem a todos, ou seja, reconhecendo que não é só corte no exército nem nas forças armadas, é corte para todo lado, são 500 bilhões de cortes, de contingenciamento. E aí, continua o general Tomás, falando da imperiosa necessidade de mais helicópteros, de mais blindados e de mais mísseis, meios militares imprescindíveis, fecha aspas. Lembrando que o corte do exército, das forças armadas, foi o sétimo corte, se você pegar assim, teve corte na saúde, na educação, em sétimo lugar ficaram as forças armadas e a contenção de gastos foi de 657,7 milhões, menos de um bilhão. teve ministério muito mais atacado. Mas o fato é o seguinte, aí como você lembrou, né, Carolina, está uma grande preocupação com 7 de setembro. 7 de setembro é uma solenidade historicamente militar e esse ano com essa pindaíba pode não ter nem voo, aqueles voos rasantes dos jatos da aeronáutica e tal, não ter blindado como uma forma de expressar que não tem dinheiro nem para fazer o 7 de setembro. Ou seja, a pressão sobre o Lula é forte e o Lula, né, depois que a gente saiu quase de uma tentativa, né, saiu de uma tentativa de golpe com o apoio de parte das forças armadas, o Lula quer prestigiar, né, essa ala militar do exército da marinha e da aeronáutica que é constitucionalista, que é legalista, que é o caso, por exemplo, do general Tomás. Então vamos ver como é que o Lula se vira. o ministro Zé Múcio fica ali fazendo meio de campo entre os dois, mas, né, a questão orçamentária é complicada, a questão fiscal é muito complicada. Tudo bem. Eliane, quem não tem problemas com forças armadas nem com justiça é o Nicolás Maduro, muito pelo contrário, se controla e ontem a Suprema Corte lá da Venezuela confirmou a vitória entre aspas dele na eleição. E aí, como é que fica o Brasil agora? Bem, o Brasil fez uma armadilha para ele próprio, ele próprio Brasil, ou seja, o presidente Lula fez uma armadilha para ele próprio. Por quê? Porque, e agora, o que que o Brasil pode fazer? Vamos pensar junto, o que que o Brasil faz? Porque o Brasil disse, primeiro, né, não reconheceu, ainda bem, a vitória do Maduro, que o Maduro já no primeiro momento se declarou vitorioso. O PT embarcou nessa e já reconheceu automaticamente a vitória do Maduro. O Lula não fez isso, o governo brasileiro não fez isso. mas o governo brasileiro ficou exigindo que o Maduro liberasse as atas da eleição, sabendo que o Maduro não ia fazer isso porque as atas da eleição confirmam que ele perdeu, que a oposição ganhou. Então, o Brasil insistiu, insistiu nas atas, não teve atas, mas o Brasil dizia que não, que tinha que respeitar a questão interna, as instituições, bem, tecnicamente, a Suprema Corte de Justiça é uma instituição da Venezuela, mas todo mundo sabe que ela não é legítima, que ela é chavista, que é toda manipulada pelo governo, comprada pelo governo, comprada pelo Maduro. E agora, o Brasil vai dizer que a instituição do outro país é ilegítima? ou o Brasil vai reconhecer a vitória do Maduro porque a Suprema Corte disse que ele ganhou? Bem, eu ontem andei conversando e o fato é o seguinte, o Itamaraty agora lava as mãos, quem pariu o Matheus que o embale. Então, o Itamaraty diz que não é mais uma questão diplomática, que é uma questão política e depende do presidente Lula. O Lula está quebrando a cabeça para saber o que fazer. E, enquanto isso, eles ganham tempo e empurram com a barriga dizendo o quê? Que o Brasil está negociando com a Colômbia um posicionamento comum. Olha, eu não imagino o que eles podem fazer, gente. Eliane, só para a gente terminar rapidinho, Kamala Harris oficialmente candidata democrata à presidência dos Estados Unidos. É, a convenção democrata que durou esses últimos dias e acabou ontem com o lançamento oficial da Kamala foi uma grande festa, uma festa que recuperou a alegria, que recuperou a esperança, um tom muito para cima, muitos sorrisos, muita festa. A Kamala imprimiu realmente um novo rumo às eleições americanas. o discurso dela foi sóbrio, não foi um discurso com impacto do discurso, por exemplo, da Michelle Obama, que é considerado o melhor e mais forte discurso da convenção, mas a Câmara, primeiro, ela não ficou em cima do muro, ela assumiu claramente as posições mesmo nas questões mais polêmicas, como, por exemplo, o aborto, mesmo, por exemplo, a guerra de Israel contra o Hamas. Ela foi muito clara, contou a história dela, falou muito na mãe dela, falou dos imigrantes, enfim, a campanha americana tem outro rumo e a possibilidade de derrota de Trump e vitória da Kamala, ninguém pode apostar antes das urnas, mas ela passa a ser, essa vitória passa a ser uma possibilidade real.